O que é o Rodrigo Giacol e esse é o canal do Gordzilla. E hoje, meu amigo, mais uma vez nós estamos aqui na Vindima da Vinícola Góes, aqui na Vindima 2018, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês, então não sai daí e vem, Gordzilla, que você não repete o dia. A Góes esse ano está completando 80 anos, vai ser mais legal ainda, e daqui a pouquinho a gente vai fazer a colheita, vai fazer a visitação na fábrica, e nós vamos fazer a pizza da uva e almoçar. Afinal de contas, Gordzilla gosta de comida, gosta de bebida, gosta de comida boa, gosta de coisa boa e vai mostrar tudo para vocês. E é isso, meu amigo, agora a gente vai começar, vai ter uma palestrinha, uma explicação sobre a Vinícola aqui, e daqui a pouquinho nós vamos lá, está passando o trenzão lá no fundo, e daqui a pouco nós vamos no trenzinho. Eu vou mostrar um pouquinho como vai ser a palestra para vocês, a explicação da Vinícola, e daqui a pouquinho a gente volta. Preparamos muita coisa legal durante todo o dia para vocês passarem junto com a gente. Bom, eu sou responsável pelo marketing da Vinícola, sou responsável por organizar a Vinícola junto com a equipe nossa em terra, e a gente começa a organizar a Vinícola em novembro, a gente prepara esse evento com muito carinho, com muito detalhe, eu espero que todos vocês gostem, porque é bem feitinho para vocês curtirem o mesmo dia com a gente. Tudo bem, Carol? Bom dia, tudo bem? Lembra da gente? Lembra? Já está aqui, já. É a décima segunda a Vinícola nossa aí, ó. Está tendo, né? Boa tarde! Boa tarde! Pessoal animado, né? Tudo bem? Eu sou o Ners, essa aqui é minha prima Ners, a gente veio lá de Gererê, Mato Grosso, conhece? Gererê? Ners? Fica bem no fundo do Mato Grosso assim, ó. Vocês estão convidados para ir lá, tá? Só não vai todo mundo junto, senão vai dar datação na cidade, vai? Bem pequenininho. Esse é um especial para a gente, porque a Vinícola está completando 80 anos. Uma salva de palmas, por favor. 80 anos de Vinícola. Bastante tempo, né? E a gente gosta muito... E a gente gosta muito de conhecer as pessoas no Lima, fazer amizade, né? Queria fazer uma perguntinha para vocês, pode? Pode! Quem é de São Paulo? E a primeira vez aqui na Vinícola? Sejam muito bem-vindos, me chamo Flávio Góes, faço parte da quarta geração da família Góes. A gente está aqui com o Álvaro. Álvaro, vem cá. Com o Álvaro. Ninguém está vendo, né? Pode vir aqui. Ele faz parte da quinta geração. Ele já dirige o trator lá. Ele vai coordenar todo o acessão. Ok? Que? Aplausos. Aplausos. Agora nós vamos lá. Aplausos. 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 E a gente vai comer direto do Parreiral Então, aqui deixando a matriz Nossa unidade administrativa Quando a gente tem a nossa área industrial Vamos seguir até a unidade 2 Unidade produtora A unidade é onde a gente faz a fermentação E estocagem dos rios Área de cultivo de uvas períferas Aqui, a gente assistiu no vídeo Onde foi feita a dupla moda A gente podou o Parreiral em dezembro Para colher essa uva em junho Assim a gente foge da época da chuva Abril, maio Nós temos o menor índice Para o biomédico, a uva não gosta de muita chuva De muita água Aqui é a unidade 2 Aqui a gente vai poder observar O campo de pesquisa Aqui do nosso lado esquerdo É o nosso campo de pesquisa Esse Parreiral é o laboratório Já pesquisamos aqui mais de 40 variedades de uva Estamos já na terceira etapa de experimentos, cultivos De novas variedades A gente sabe que a uva americana se adapta bem Às de mesa Mas estamos aqui buscando uvas viníferas Para vinho fino Aí o Fábio está pegando uma carona aí O Fábio enólogo vai nos contar tudo o que está acontecendo Só não pode olhar para o lado direito, tá gente? É bom olhar para cá Deixa o bacalhãozinho para a gente Vamos por calma Fala Fábio Que são com esses tipos É a Sauvignon Blanc, Alvarinho Alvarinho é a famosa uva de Portugal Que faz o vinho verde Uma uva que está tendo uma boa adaptação Acho que vamos já com a intenção de ampliar esses Parreirais também Pinotage, Pinot Noir, Alicante Boucher e Arrebo Essas últimas são as variedades mais recentes Que nós colocamos aqui na nossa coleção Ao subir aqui Vocês viram que tem algumas fileiras Com a cobertura, com a tela Essas telas nos auxiliam praticamente contra duas funções Chuvas de granizo E contra um dos nossos maiores predadores Que são as pombas As pombas do mato Pomba nativa que nós chamamos Elas vêm e comem o grão da uva inteiro Deixando somente o caixinho pendurado ali Então temos que colocar essa proteção para esse auxílio E também as roseiras Foi explicado para vocês? Não Cada fileira, cada rua tem uma roseira A roseira antigamente era utilizada como indicador de pragas e doenças A roseira é sensível à mesma praga e doença da videira Porém a sensibilidade dela é maior Então quando fosse ocorrer algum ataque Ele tacava a primeira roseira E nós tínhamos tempo para fazer um tratamento preventivo Para não sofrer na videira Mas hoje, através de análise de sola Análise foliar da videira Nós conseguimos detectar algo antes E não deixamos nem sofrer o ataque na própria roseira A hora que nós caminharmos Vocês vão ver que cada fileira tem uma plaquinha Nessa plaquinha tem o nome da variedade da uva A data do plantio e o tipo do porta-enxeto Porta-enxeto, para quem não conhece É uma variedade de uva improdutiva Nós temos que plantar ela Onde que no nosso solo e no mundo todo Existe uma doença que se chama filoxela Então, você planta o porta-enxeto Para ficar isento dessa doença Depois de um ano do plantio Vem, corta embaixo E faz a enxertinha da variedade da uva Que você quer produzir Feito essa enxertinha São necessários mais dois anos Para daí ter a primeira colheita de uva Do seu parreiral Não é a partir dessa primeira colheita Que nós vamos começar a avaliar a qualidade da uva E sim do segundo ano de colheita No quarto ano de vida do parreiral E aí o parreiral está 100% formado Vem com os cachos homogêneos E aí nós vamos começar a avaliar a qualidade dessa uva Vem, corta embaixo Vem com os cachos homogêneos 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 Leia não percebua Vem com os cachos homogêneos Vem com os cachos homogêneos Vem com os cachos homogêneos E aí nós vamos começar a się Vem com os cachos homogêneos Podemos ver a rua esmagada lheitchens A láhhh Onde Edestes Vamos lá, aqui nós vamos fazer um dado bate-palma Quem está colaborando, joga o celular para cima, bate-palma Vamos lá, vamos entrar, vamos pulo Aos poucos vai entrando, vai saindo Vai entrando foto, vai girando Obrigado, atrasal Vamos lá, muita animação Vem no palco, quem não está fazendo nada, bate-palma Vem, entra, tira certo, tira foto Sai, tira de novo, volta, pisar de novo Vamos lá Olha aí, vem, vem acertado Vem, entra, tira, 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 tira Essa taça que vocês estão tomando. Está gostoso Bruno? Está suculento, saboroso, cremoso, crocante. Essa batata está ótima. Tem sal branco. Ah meu amigo, depois de tomar um vinho é assim que a gente gosta. Eu preciso do seu beijo, eu trevo a minha vida, pra você, você, quem quiser de mim. Eu quero ouvir você dizer sim. Diz que é verdade, que tem saudade. E ainda você compra o seu beijo. Eu tenho feito de tudo pra me convencer. E provar que a vinho é melhor sem você. O nosso passeio está chegando ao fim. O João Soares agradece. Pessoal, brigadão mesmo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, conta pra 200 pessoas. Se não gostaram, conta pra mim. No ano que vem, estou de novo aí. Espero vocês no ano que vem. Gente, uns lembretinhos aí. Vocês tem o voucher, tem o desconto no vinho na loja. Não esqueçam de pegar a foto. Agora nós seremos recebidos por uma dança folclórica lá. Nós vamos chegar fazendo bastante barulho. Mas vamos fazer inveja pra quem não foi. É isso aí. Tipo o Facebook. Cadê o Rojão? Cadê o Rojão? Gente, aqui embaixo do túnel tem um sensor de decibéis. E a gente tem que ganhar aí. Nós vamos fazer bastante barulho. Nós vamos bater o pé. Vamos entortar o assoalho do trenzinho. Vamos lá, gente. Vamos gritar aqui embaixo. Vamos lá. Vamos fazer barulho. Vamos lá. Vamos fazer barulho. A minha turma é mais animada, vamos lá A gente vai descer todo mundo do lado esquerdo Vamos descer do lado esquerdo e aguardar aqui no centro a apresentação Vamos lá gente, quem tá feliz dá um grito aí A minha turma é mais animada Vamos descer com calma Vamos lá, mais palmas Fui à festa de vinhas, o baile estava apagado Meti-me junto aos casais pra mostrar o meu bailado E o povo foi se juntando e perguntando o que é E a todos eu fui mostrando a minha dança do bate-o-pé Ai bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé Ai bate-o-pé, faço assim como eu Ai bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé Foi assim que meu amor me prendeu E aí 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 A gente passou aqui na Góia E vocês viram aí como foi o passeio Como foi Meu Foi animal Colheita da uva E almoço E foi tudo bom Como sempre Então se liga nas dicas do Gordzilla E o próximo ano Vem participar da Vindima Que você não vai se arrepender Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Compartilhe com os amigos Se inscreva no canal E vem Gordzilla Que você não repete Se inscreva no canal